Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de discurso. Calma, eu não vou fazer um discurso para você, como a gente vê às vezes o discurso de um político, o discurso de uma celebridade, não é desse discurso que eu estou falando, não. Quando a gente fala em discurso na língua portuguesa, a gente está falando da prática de produção de textos orais e escritos. Um discurso, ele nasce dentro de um contexto, então a gente tem que compreender qual o posicionamento daquele discurso, quem é que está enunciando aquele discurso, para a gente poder fazer uma análise. Do ponto de vista gramatical, do ponto de vista da reprodução do conhecimento, da reprodução de um pensamento, o discurso pode ser manifestado de duas formas, ou por meio de um discurso direto, ou por meio de um discurso indireto. Então, partindo dessa ideia de que o discurso é a construção de um texto oral, escrito, vamos compreender o primeiro tipo de discurso, que é o discurso direto. O discurso direto, como o próprio nome sugere, ele gira em torno da fala de alguém, ou seja, é quando você escreve reproduzindo as ideias da pessoa tal como ela falou. Então, perceba, temos essa ideia aqui de alguém falando muito, a gente adora falar, adora conversar, a gente gosta mais de falar do que de ouvir, né? Então, na hora que a gente está querendo reproduzir o discurso de alguém exatamente como ele falou, a gente usa o que se chama de discurso direto. Quer ver um exemplo? Quando você está construindo um texto, no qual você tem que expressar um diálogo, e você diz, a professora falou, Bom dia, turma, hoje faremos o teste. Perceba, o meu tom de voz foi alterado. Eu quis reproduzir a fala da professora. Bom dia, turma, hoje faremos um teste. O meu tom de voz foi alterado. Na hora da escrita, eu vou precisar sinalizar que é a fala de uma outra pessoa, a fala de uma personagem. Então, quando eu uso a fala de alguém exatamente tal como ela é expressa, exatamente como a pessoa fala, a gente diz que a gente está utilizando um discurso direto. A gente usa os verbos descende para expressar esse discurso direto. Que verbos são esses? São os verbos do dizer. Dizer, afirmar, ou seja, são verbos que marcam que a personagem, que a pessoa está falando. A professora disse, dois pontos, hoje faremos o teste, turma. Então, esse disse é a sinalização de um verbo descende. Na hora de marcar o discurso direto na escrita, a gente vai ter que recorrer a recursos que são próprios da escrita, como, por exemplo, a pontuação. Porque perceba, na hora que eu estou reproduzindo, contando para você uma história, por exemplo, eu posso estar fazendo uma contação de história, de um caos, de uma narrativa, é fácil eu marcar a voz, é só eu mudar o meu tom. No caso da escrita, não. Eu preciso de sinalizações. Essas sinalizações são marcadas por meio dos sinais de pontuação. Então, se há um elemento fundamental na hora de transcrição de um discurso direto, esse elemento é a pontuação. Perceba que quando você for escrever, você vai ter que utilizar pelo menos dois sinais extremamente básicos. Os dois pontos para marcar que a fala vai ser dita, ou seja, para anunciar a fala. Quando você coloca uma construção do tipo A atriz anunciou aos fãs. A atriz anunciou aos fãs. Dois pontos. Eu preciso dessa sinalização dos dois pontos para marcar que o discurso vai ser enunciado. A atriz anunciou aos fãs. Dois pontos. Aí eu abro aspas, ou coloco um travessão para sinalizar a fala da personagem. Então, a pontuação é muito importante na marcação do discurso direto. Para marcar que alguém está falando no seu texto, ou você utiliza o travessão ou as aspas. Então, nesse caso, a atriz anunciou aos fãs. Dois pontos. Farei uma pausa na minha carreira. Você coloca esse farei uma pausa na minha carreira. Ou entre aspas ou com travessão. Geralmente, nos textos narrativos, a gente coloca travessão. Nos textos jornalísticos, nas notícias, nos relatos, a gente usa as aspas. Quando você vai fazer um texto maior, reprodução de uma entrevista, reprodução de um texto de uma dimensão maior, aí existem outros recursos, né? Que você pode colocar, por exemplo, um trecho inteiro de uma entrevista. Aí, ao invés de colocar o travessão ou de colocar as aspas, você pode colocar o nome da pessoa que foi entrevistada. De todo modo, você vai precisar recorrer a alguns sinais de pontuação para anunciar quem está falando. Pensa nisso, porque se a pontuação estiver colocada de forma equivocada, você vai prejudicar o entendimento do seu leitor. Nos textos narrativos, por exemplo, nos quais são muito comum a utilização da pontuação correta dos diálogos. Pense, por exemplo, no caso da fábula. É muito comum a utilização da pontuação na fábula, na hora de transcrição dos diálogos entre os animais. Lembra da fábula, aquele gênero em que os animais participam, são personificados, têm uma moral? Você vai aprender mais sobre isso na aula sobre conto e fábula. O sinal de pontuação que eu utilizo na hora de construção da fábula para marcar o diálogo dos personagens é fundamental para eu fazer a mudança de linha, a mudança de pensamento, a mudança de raciocínio. Então, na hora de reprodução da fala, você tem que lembrar também que essa fala ocupa um novo parágrafo. Preste atenção. Pense que nós temos o discurso de um animal com o outro, você coloca lá o travessão no discurso de um, ele está falando tudo, por exemplo, a fábula clássica do lobo e do cordeiro, o lobo se aproxima do cordeiro querendo devorá-lo, ele diz alguma coisa para o cordeiro, bom dia, cordeiro, e tal. Por exemplo, essa fala, simplesmente, bom dia, cordeiro, que é a reprodução da fala do lobo, ele ocupa uma linha do seu discurso, do seu texto. Então, perceba, você coloca o travessão, coloca, bom dia, cordeiro, ponto, você tem que ir para outra linha para colocar a fala do outro personagem. Então, além da pontuação, você tem que estar atento à organização textual. Cada nova fala de um novo personagem ocupa uma nova linha do seu texto. Fique atento a isso, porque senão você vai colocar a fala misturada, o discurso direto misturado, e vai ser uma confusão danada no seu texto, não vai ser interessante para quem lê, ok? Marque pontualmente e marque corretamente o seu texto. O outro discurso que existe é o discurso indireto. A diferença básica entre o direto e o indireto é que o direto reproduz a fala, e o indireto é um discurso narrado, ou seja, um relato. Discurso, alguém fala sobre o que outra pessoa falou. Então, diferente daqui, que é um discurso de primeira pessoa, a própria pessoa se colocando, aqui é um discurso em terceira pessoa, ou seja, alguém falando sobre a fala de um outro. Esse caso é muito comum em gêneros como o relato, como a notícia, como a reportagem, e também nos textos narrativos, nos quais o narrador não é um personagem, ou seja, o narrador é um observador. Preste atenção, por exemplo, quando a gente vai tentar reproduzir a fala sem querer posicionar o personagem dentro dessa reprodução. Por exemplo, um personagem diz em um contexto, hoje precisamos conversar. Quando eu digo hoje precisamos conversar, é a reprodução direta. Quando nós vamos fazer a reprodução indireta, no discurso indireto, o narrador pode dizer, naquele dia, ou naquele momento, o personagem falou que ambos precisavam conversar, ou seja, eu preciso fazer ajustes, alterações. A primeira grande alteração, além da gramatical, que você deve ter percebido, é a alteração na pontuação. Eu não coloco mais travessão, aspas, não. Eu não marco mais esse discurso dessa forma. Já que ele é um discurso narrado, ele vai ser marcado, normalmente, com vírgulas, ponto, os sinais de pontuação habituais de um texto narrativo. Acontece que eu vou continuar utilizando os verbos de elocução. Diferente da outra forma que eu colocava, por exemplo, a personagem diz, dois pontos, ou a moça disse, dois pontos, o homem afirmou, dois pontos, e aí colocava a fala entre aspas ou contraversão. No caso do indireto, eu vou diretamente. Os verbos de elocução são um outro nome que a gente dá para os verbos de sende. E eu preciso utilizar os verbos de elocução, os verbos do dizer, os verbos do falar, também na reprodução do discurso indireto. E essa reprodução vai me ajudar na construção frasal. Eu coloco, por exemplo, o lobo disse ao cordeiro que ia devorá-lo. Isso é um discurso narrado. O lobo disse ao cordeiro que ia devorá-lo. Nesse caso, eu reproduzi a fala de um outro personagem com uma narrativa em terceira pessoa. O que vai acontecer também são saltos temporais. A gente costuma dizer que quando a gente reproduz um discurso direto para o indireto, quando a gente faz essa distinção, a gente dá um salto para trás. Ou seja, a gente precisa fazer adequações do ponto de vista temporal, do ponto de vista dos tempos verbais e das expressões de tempo. Sabe por quê? Porque quando você reproduz, você não pode marcar exatamente igual tal como o personagem falou. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui no quadro? Um exemplo de transformação do discurso direto para o discurso indireto. A apresentadora avisou. Olha o verbo descende aqui, ou seja, o verbo do dizer, o verbo que marca a fala. Nesse caso, eu usei o verbo avisar. Essa escolha é aleatória, professor? Não, essa escolha depende do que você quer dizer. Pode ser comunicar, afirmar, retrucar, perguntar, responder. Inclusive, na hora de escrever um texto, faça uma variação no uso desses verbos. Não coloque sempre disse, 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 dizer. Vai ficar muito repetitivo. Ou falar, falar, falar. Não. Tente variar a utilização dos verbos de sende a depender da ideia que você quer apresentar no seu texto. Isso vai facilitar muito e vai dar uma diferença, vai mostrar que você tem um repertório vocabular rico. Lembre-se disso. Dê uma variada na utilização dos verbos de sende. Aqui, por exemplo, eu utilizei o verbo avisar na sua forma avisou. A apresentadora avisou. Dois pontos. Olha a pontuação. Abre aspas. No próximo programa, vou revelar um segredo. Bom, nesse caso, a gente reproduziu a fala exatamente tal como a apresentadora falou. Quando eu vou para o discurso indireto, eu coloco a apresentadora avisou que no programa seguinte, revelaria um segredo. Nesse caso, nós temos uma questão interessante para analisar a transformação do discurso falado para o discurso narrado. A fala e a narração. Perceba. Além de eu ter incorporado a fala da apresentadora no meu discurso, a apresentadora avisou que no programa seguinte, então eu já mudo um pouco a forma de utilizar a expressão temporal. Por isso que eu falei nos saltos temporais. A maneira de escrever. Ela disse no próximo programa na fala, mas na hora da reprodução eu já usei programa seguinte. É o que vai acontecer, por exemplo, quando eu for usar a expressão amanhã no discurso direto, na hora do discurso indireto eu vou acabar utilizando no dia seguinte. Quando eu utilizo a expressão ontem no discurso direto, eu utilizo dia anterior no discurso indireto. Então, fique atento a esses saltos temporais. Revelaria um segredo. Revelaria, ou seja, eu saí do futuro do presente, uma expressão, uma indicação de futuro do presente, né? Vou revelar é uma representação de revelarei, que seria uma expressão no futuro do presente. E eu fui para o futuro do pretérito, porque eu dei um salto para trás. Então, houve uma alteração do ponto de vista verbal. É preciso ficar atento, então, na hora de reproduzir no discurso narrado, no discurso indireto, esses saltos temporais. Então, guarde isso, hein? Discurso direto. A gente está reproduzindo a fala de um personagem. Preciso ficar atento à pontuação, preciso ficar atento à variedade de uso dos verbos. Discende. E no discurso indireto, eu vou continuar usando esses verbos de elocução, os verbos do dizer, só que agora é um discurso narrado, reproduzido em terceira pessoa, para relatar o que o outro disse. Na hora da escrita de um texto literário ou não literário, muitas vezes a gente vai utilizar ambos os discursos. Então, fique atento às convenções, às regras, e fique atento às mudanças de ordem gramatical, nas expressões de tempo, lugar e nos tempos verbais, ok? Na próxima vez que você for escrever, então, discurso direto ou indireto, espero que você lembre dessas dicas. Esse foi o tema da aula de hoje, ok? Tipos de discurso. Discurso direto e discurso indireto. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti